Olá, meus leiteiros lindos! Aqui é a Estéia, que saudade de falar isso. Pô, faz tempo que eu não aparecia por aqui, né? Mas eu vou explicar o que aconteceu. E esse vídeo é essencialmente pra contar pra vocês que voltará a ter vídeos no canal, olha só. Então, fica aí, eu espero que você continue comigo. Eu já vou agradecer desde já, porque eu vi que muita gente comentou falando que queria vídeo novo. Enfim, então eu agradeço vocês por não desistirem de mim. Então, primeiro, feliz 2017 pra vocês, né? Eu sei que já foi, a gente tá em fevereiro, eu tô desejando um feliz ano novo pra vocês agora. Mais anos tarde do que nunca, dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então, vou levar essa consideração. Então, desde o ano passado, na verdade, vocês perceberam que a quantidade de vídeos no canal diminuiu. Eu tentei refazer a identidade, conversei com vocês, tentei refazer umas coisas. Mas assim, eu estava numa fase que eu não sabia direito o que fazer com o canal, não sabia se eu queria continuar com o canal. Eu gosto muito de fazer isso aqui, eu adoro gravar vídeo e tudo mais. Só que, não sei, eu me senti meio que em crise com o canal, sabe? Com o conteúdo, o que eu queria fazer. E, na verdade, isso acompanhou uma fase da minha vida que foi assim, eu entrei um pouco em crise profissional de entender o que eu estava fazendo com a minha carreira, o que eu esperava desse ano. Então, eu tirei um tempo, realmente, tanto da minha carreira profissional, assim, da parte trabalhar fora, além do canal. Eu sei que o YouTube é considerado também uma profissão, mas no meu caso, nesse momento, ele é mais um hobby. Eu tenho a minha profissão que paga minhas contas ali, né? Eu tirei um tempo, até quem me acompanha pelo Instagram viu mais, porque eu postei no Stories, postei algumas coisas no Instagram. Eu fui viajar, fui para o Sul no ano passado. Então, eu tirei um tempo, realmente, para descansar e colocar as coisas em ordem, ver o que estava acontecendo, colocar algumas das minhas leituras em ordem. Ano passado, eu li pouquíssimo, eu falei isso para vocês. Eu entrei, né, nessa crise com tudo. De repente, eu não sabia direito se eu estava lendo as coisas que eu gostava, se eu estava lendo mais coisas que eu recebia, ou coisas que vocês queriam que eu lesse para dar uma opinião do que coisas que eu realmente queria ler. Então, assim, foi o final de 2016, eu tirei mesmo para reavaliar várias coisas, dentre elas, as coisas que eu estava postando no canal. E muita coisa mudou. Vocês podem perceber que até minha aparência é diferente, eu já vou falar sobre isso. Esse vídeo já está um pouquinho longo, eu espero que vocês tenham paciência, que saudade gere paciência, tá? Então, eu tirei um tempo, realmente, para repensar o que eu queria fazer com a minha carreira, o que eu queria fazer com o canal, qual forma que eu me comunico com vocês. É muito importante para mim o canal. Tinha outros projetos que eu queria tocar e que ano passado eu não toquei, porque eu também vou falar já disso. Então, foi por isso que eu sumi. Mas eu voltei agora, voltaremos a ter vídeo toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, se você aparecer aqui, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vai ter vídeo novo. Eu vou, nesse primeiro momento, vai ser um vídeo por semana. E depois eu vou tentar aumentar esse período. Vou tentar fazer o VED em abril, não prometo nada, mas vou tentar fazer. Foi bem legal fazer o VED em agosto, eu gostei muito. Então, eu espero poder fazer em abril também. Mas, nesse momento, a gente vai ficar com o vídeo por semana. Pode ser que role um outro vídeo aí, mas, assim, é aquela coisa, é de vez em quando, não é sempre. Mas, quinta-feira, por enquanto, teremos vídeo. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, anota aí, deixa o alarme para você ver os vídeos novos. E também, muita gente reclama para mim que os últimos vídeos do ano passado, que vocês não receberam nada. Tem um sininho aqui de notificações agora do YouTube, porque o YouTube realmente não está entregando, sei lá, 5%. Não sei direito o que está acontecendo. Mas, você tem esse sininho aqui embaixo, que aí você coloca lá e avisa que você quer receber as notificações dos meus vídeos. E também me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu sempre coloco no Instagram e no Stories, que é mais fácil você ver também. Porque no Instagram, às vezes, umas fotos passam com essas redes sociais, né? Você vai lá, fala que é seguir a pessoa e a rede social boicota, né? Mas, tudo bem. Eu sempre coloco nas minhas redes sociais quando um vídeo novo sai. Então, para você não perder nada, né? Então, me siga em tudo que aí você garante. Mas, quinta-feira, 8 horas da noite. Já fica com isso na sua mente aí. Mas, pode ser que role outros vídeos, enfim, durante outros dias. Mas, meu compromisso com você é quinta-feira e tá tudo certo, né? Sobre o conteúdo dos vídeos, eu deixei de falar um pouco de livro no passado. E eu me sentia meio mal, assim, porque eu me comprometi com você que assinou meu canal, que eu ia falar sobre livros. E aí, eu sentia a necessidade de falar outras coisas, mas não sabia como vocês iam aceitar isso. Porque, quando você se inscreveu no meu canal, você se inscreveu pra ver coisas sobre livros, né? Mas, eu percebi que eu não tava 100% feliz falando só sobre essas coisas. Então, eu vou falar sobre outras coisas aqui no canal também, além de livros. Quero dividir um pouco mais a minha vida com vocês. A gente tá junto há tanto tempo, né? Tem muita gente que me assiste, que tá desde o início do blog, sabe? Esse ano o blog vai fazer 6 anos, é muita coisa. Então, eu mudei muito, eu tô sempre mudando. Acho que é uma odd geminiana, dizem por aí, né? Eu sou uma pessoa que tá em movimento constante, assim. Então, você tem que segurar na minha mão e vir junto, porque é isso. Eu tô sempre mudando, então, eu quero que o canal acompanhe essas mudanças pra eu não ficar frustrada também. O canal é uma parte de mim e eu quero que vocês tenham essa parte da forma mais honesta possível. Então, isso é um dos pontos. Janeiro foi um mês muito bom. O próximo vídeo que vai entrar no canal vai ser sobre as leituras de janeiro. Eu consegui ler 10 livros em janeiro. E se deve ao fato também que eu tive um probleminha aí na coluna, pra quem já tá há mais tempo no canal sabe, eu tenho hérnia de disco e eu tive uma crise de hérnia. Então, ainda estou, na verdade, na crise, ainda tô sentindo um pouquinho de dor, né? Mas eu consigo ficar sentadinha, é coisa boa. E aí, eu li bastante por causa disso, porque teve alguns dias que eu precisei ficar de repouso, às vezes ainda preciso, então isso potencializou as minhas leituras, o que foi bom, né? Porque aí eu tenho mais coisas pra contar pra vocês. No final do ano passado, eu contei pra vocês o impacto gigante que o livro dos cachos teve. Inclusive, algo que eu quero falar com vocês também nos próximos vídeos vão ser sobre livros que impactaram muito a minha vida. Eu acho legal isso. O livro dos cachos foi um livro assim, através do livro dos cachos eu me senti muito mais segura pra assumir meu cabelo. Hoje ele tá meio farofado, porque eu já tô no terceiro The After. Agora eu sei o que é The After, meu Deus do céu, que emoção. E ele me empoderou muito. Foi um livro que teve, assim, um impacto gigantesco, sabe? Pelo menos nesse aspecto da minha vida. Eu tava sempre muito feliz com o meu cabelo, eu tentei fazer várias coisas. Ano passado eu me deixei mais livre pra mudar algumas coisas, mas ainda não tinha chegado lá. E agora eu cheguei lá, tá entendendo? Eu conheci a Sabrina, ela fez a minha transformação dos cachos, eu cortei bastante o meu cabelo. Ela me ensinou melhor como arrumar os meus cachos. Mas eu preciso mandar um beijo gigantesco pra Fran, que é uma amiguíssima minha, que tem um cachado maravilhoso. E que tem me ajudado absurdos a achar os produtos certos pro meu cabelo, a como finalizar. E que tem me ajudado a deixar ele do jeito que eu quero. Então conheçam o blog da Fran, eu vou deixar aqui, é o Trocando Fuxicos. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Dei uma visitada lá, ela começou o blog não faz muito tempo, só que ela já tem o Instagram e outras coisas há mais tempo. E ela é uma influenciadora de cachardos. A gente já se conhece há muito tempo, não foi por causa disso que a gente se conheceu. Mas ela tem tido um papel fundamental nessa transformação da minha vida. Então, confiram lá e eu quero deixar meu agradecimento pra ela, que ela tem me ajudado muito. Então, uma mudança muito legal foi essa. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou tentar fazer isso, né? Porque eu não sou uma youtuber de beleza e eu não manjo dos paranauê. Mas eu vou dividir com vocês um pouco da minha rotina, como eu tô me adequando. Eu tô comprando todos os produtos do zero, entrei no low pool. No stories eu coloquei algumas coisas sobre isso. Mas é isso, eu descolorei meu cabelo, né gente? Eu tô tentando chegar no cinza. E pra uma pessoa que nunca tinha mexido no cabelo, de repente, tipo, eu cortei e assumi as minhas ondas. Eu tenho um cachado, um ondulado 2B. E é que hoje ele tá meio farafá, não tá muito finalizado, porque já passou os dias aí, né? Mas pra mim foi muito importante isso. Assumir meu cabelo foi uma mudança incrível, que me fez começar 2017 numa felicidade que vocês não têm noção. Eu queria dividir um pouco isso com vocês, porque do ano passado pra cá, eu sofri uma mudança da minha autoestima e de aceitar coisas em mim, no meu corpo, que muitas das minhas amigas perceberam. Eu tenho ajudado algumas amigas minhas com isso, porque isso mudou muito a minha forma de ver as coisas, de encarar a vida, de viver mesmo. E eu fiquei muito feliz de chegar nesse ponto, de ter uma autoestima legal, que foi uma coisa que eu sempre quis ter e achava que nunca ia ter, porque a gente sofre com a ditadura da beleza o tempo inteiro. É muito pesado tudo que acontece, né? Como a gente é impactado. Então essa foi uma vitória bem legal, então eu quero dividir com vocês um pouco como é agora ter assumido os meus cachos, porque sim, sou ondulada, sou cachada com muito orgulho. Então daqui pra frente, eu espero que a gente tenha um ano bem legal. Pra quem acompanhou, se inscreveu nos 31 dias de livros pra se inspirar, eu tive um problema com esses e-mails, porque o servidor do blog deu pau, gente. Mas deu vários paus, assim, durante janeiro. Agora eu troquei minha hospedagem, tá 100%, então tá tudo dando certo. Mas eu tive problemas nos esparos dos e-mails. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, que tá lá no blog. Eu coloquei no blog os 31 livros que eu indiquei. Também se você não sabe o que é isso, não participou, não tem problema. Tem um link ali lá no blog. São 31 livros pra você começar bem o ano de 2017. A gente já passou por janeiro, mas a indicação dos livros tá valendo, porque são livros pra você adquirir bons hábitos, mudar alguma coisa dentro do seu pensamento. Alguns livros eu já li, outros são livros que estão na minha wishlist pra que eu leia. Então eu quis dividir com vocês e tá lá. Então eu me peço desculpas, é que realmente deu ruim no servidor, e aí meu e-mail caiu junto, porque o meu e-mail está dentro do servidor. Enfim, aí tudo caiu, foi meio ruim. Mas tá tudo bem agora, o importante é que tá tudo bem. Segue essa linha de pensamento comigo aqui, que agora tá tudo bem. Então é isso um pouco do que eu queria conversar com vocês. Eu falo muito, vocês sabem, né? Espero que vocês tenham aguentado o vídeo até aí. Mas era só pra dar a notícia realmente de que as coisas vão voltar ao normal agora. Vou voltar a gravar. Eu vou... Tenho dois projetos novos que vão entrar, eu conto pra vocês assim que o site estiver pronto. Eu tô montando um site novo. Além do blog, eu vou ter um site dedicado a uma altura que eu gosto muito, que é um projeto que, nossa, tá muito tempo. Eu comprei esse domínio faz tempo, faz tempo que eu quero colocar esse projeto pra rolar, e nunca dava certo, sempre deu uns... Enfim. Mas agora eu tô cuidando dele com muito carinho, espero que vocês recebam com carinho. Essa autora está agora tendo uma visibilidade maior, e acho que a visibilidade dela vai aumentar, porque ela assinou alguns contratos, os livros vão virar sério, então vou deixar aí o suspense no ar. Quando estiver pronto o vídeo, eu coloco aqui pra vocês. De resto, obrigado por me aguentarem novamente, por estarem aí. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, me conta aí nos comentários o que você quer ver, o que você espera ver, se alguma coisa você tá curiosa. Quem me segue no Instagram vê um pouco mais do meu dia a dia, tem alguma coisa que você viu lá, enfim, tá interessado, tá curioso, quer saber. E por último, esqueci de falar o Clube do Livro, gente. O Clube do Livro vai voltar, vai dar tudo certo. Eu vou mudar algumas coisas no formato, mas ele existe, o grupo existe. Aliás, um beijo também pro pessoal lá, porque eles estão sempre perguntando se eu tô bem, se tá tudo bem, o que aconteceu com os vídeos. Muito obrigada pela preocupação de vocês. O grupo existe no WhatsApp, e eu vou deixar uma forma... Vou organizar isso pra que novas pessoas entrem. Por enquanto eu não tô aceitando ninguém lá, mas eu vou acertar tudo direitinho, volto aqui e conto pra vocês pra que o nosso grupo possa crescer por lá. É super legal, o pessoal tá sempre conversando, trocando dicas. Às vezes eu nem tô participando, mas eu acompanho de longe ali o que tá acontecendo, né. Mas foi bem legal, a gente montou um grupo ali que a galera consegue trocar algumas dicas preciosas. Então é isso, muito obrigada por estar aqui. Deixe seu comentário se você tiver alguma coisa legal pra dizer ou não. Pode me xingar também, porque fiquei um mês longe. Mas vai dar tudo certo agora. Esse ano é um ano importante. Todo mundo teve um 2016 meio pesado, né. Parece que 2016 vem com uma carga, assim. Não tô reclamando, tá, porque eu não sou mais uma pessoa de reclamar, mas eu tenho aí uma sensação que 2017 vai ser um ano bom, assim. Tem sido bom até agora, apesar dos pesares. Então a gente entra junto aí nesse ano novo, porque apesar de janeiro ter passado, a gente tem mais 11 meses pela frente, não é mesmo? Então é isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo, quinta-feira, 8 horas da noite.